Você não entende por que o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido E a depressão te afastou dos seus amigos E nem força você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão A depressão te afastou dos seus amigos É Deus te escondendo E nem força você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo É Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Essa frustração É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te manda e Ele prova a tua fé Mas do processo saiba que contigo é Deus vai cuidar de você Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te manda e Ele prova a tua fé Mas no processo saiba que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus Vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus Deus Você não entende hoje Existem situações Nas nossas vidas que nós passamos E pensamos que é o fim Mas esse é o Senhor Cuidando e tratando da gente Deus Fica tranquilo Descanso Descanso o coração do Pai Porque é Ele que cuida do teu presente É Ele que cuida do teu futuro O passado já passou Já ficou para trás Então descansa o coração do Senhor Ainda que a prova esteja grande Ainda que a dificuldade esteja batendo na tua porta Ele cuida de você e da tua casa Aleluia Tchau